Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais uma resenha de livros da GG Brasil. A GG Brasil, então, ela é uma editora e ela tem muitos livros. Nossa, pensa aí num lugar onde você vai encontrar tudo aquele livro que você procura. É lá no site deles. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo no box de informação e também vou deixar o link dos livros que eles me enviaram. Eles já são parceiros aqui do canal, já tem bastante tempo e sempre quando tem algum lançamento, né, voltado aqui pro site, eles enviam pra mim fazer resenha aqui pra vocês. Dessa vez eles me enviaram esses dois livros e esse Desenhar a Luz é sequência de um que eu já recebi semana passada, eu acho, eu até postei aqui pra vocês, tá? É uma coleção e eu vou mostrar então pra vocês. Vou mostrar um por um aqui. E, gente, é muito bacana. Eles estão sempre postando novidades, então segue ele nas redes sociais. Eles também sempre estão com promoções, então é bacana seguir, porque às vezes eu não fico nem sabendo, porque eu não vejo, né, e aí eu acabo não repassando pra vocês. Então segue eles, porque sempre que tiver promoções, vocês já ficam sabendo, tá? Vou deixar todos os links das redes sociais deles aqui embaixo pra quem quiser acompanhar a GG Brasil. E chega super rápido, super bem embaladinho. Eles já são parceiros aqui nossos, já tem bastante tempo, tá? Então pode comprar que é super de confiança. Então, chega de falar, né? E vamos mostrar aqui os livros que eu recebi. Gente, esse meu caderno de bordado, vocês vão bá, bá. Esses daqui vocês têm que ter. O livrinho bom, amei, tá? Vou mostrar aqui então um por um pra vocês. Vou começar por esse, Desenhar a Luz. Este livro, na verdade, tem vários, tá? Que é da mesma... É da mesma coleção. Eu recebi já esse daqui, que eu já fiz resenha pra vocês, olha. Desenhar o movimento. E este daqui é da mesma coleção, Desenhar a Luz. É muito bacana pra gente, mesmo que a gente trabalhe com moda. Pra quem não trabalha com moda e quer aprender a desenhar, é muito bacana esse livro. Então ele ensina... Deixa eu abrir, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O livro é bem grosso. Capa dura, tá? Super bem ilustrados, os livros da GG Brasil. E aqui, olha, o índice dele, tá? É a ilusão de luminosidade. E aí começa. Fonte de luz, característica da luz, sombra própria, luz refletida pela superfície. Aí aqui ele fala um pouquinho, olha. Eu vou colocar aqui pra vocês, aí se vocês quiserem ler, vocês dão um pause que vocês conseguem ler tudo que tá falando, tá? É só dar um pause aí, tá? Mas olha, eu vou ler aqui com vocês só o primeiro parágrafo pra vocês entenderem um pouquinho. Desenhar a luz pode parecer um completo absurdo. Afinal, se a superfície do papel já é branca, qualquer linha que venhamos a acrescentar sobre ela, a tornará mais escura. Entretanto, quando representada em uma imagem, a luz é muito mais do que simplesmente claridade. Para fazer com que o desenho ganhe uma ambientação espacial. Podemos trabalhar com sombras e com o contraste entre claro e escuro. A iluminação determina o que pode ser visto, o que permanece escondido e o que poderá ser vislumbrado, tá? Então, ele ensina a vocês como desenhar a luz, tá? Nos seus desenhos. Olha que bacana. Tá? Olha, ele é muito bem explicadinho, vem explicando tudo embaixo. Olha que legal a lâmpada acesa, tá? Dá pra ver que ela está acesa. Então, é muito bacana pra gente que tá aprendendo a desenhar aí, que gosta de desenhar. Porque ele explica todo o passo a passo, né? Esse daqui é da luz, o outro é do movimento. Então, é bacana você ter a coleção inteira, tá vendo? Então, ele vem fazendo aqui todo um processo aí pra ensinar como... Olha, ele é bem grosso, tá? Então, dá pra você aprender bastante. Deixa eu mostrar aqui no final pra vocês a coleção deles. Que aqui tem os livros. Olha. Desenhar a figura humana, desenhar o espaço e desenhar o movimento. Então, tem... Além deste daqui e deste outro que eu mostrei pra vocês, tem mais esses outros dois aqui, tá? Da coleção. Então, é bacana. Este livro aqui tá em pré-venda. Ele é lançamento. Deixa eu colocar aqui também a contracapa aqui pra vocês, se vocês quiserem dar uma lida. É só colocar um pause. Eu adorei esse livro, né? E ele é bacana. É uma coleção, como eu disse. Então, vale a pena você ter todos. Então, vai comprando aí. Se você quiser já aproveitar e comprar a coleção inteira, tá? Compra, que daí você parcela aí no cartão. Vale super a pena. Se você quiser comprar devagarzinho, vai comprando um por um. Porque eu acho que esses livros valem super a pena a gente ter, tá? Então, tá aqui, pessoal. Meu caderno de bordado. O guia impredecedível de bordado tradicional. Gente, olha. Ele é grossinho. Capa dura. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro isso. Olha, por dentro, ele é espiral. E por fora, ele não é espiral. Eu amei esse livro. Ó, deixa eu colocar aqui a contracapa pra vocês lerem. Mas, pra resumir, esse livro, ele tem cento e trinta e um pontos de bordado. Acredite, ele tem técnicas e preparativos pra fazer o bordado. E sete projetos que ele já vem aqui pra você fazer, tá? Vem até o molde. Não é assim que fala, né? Mas já vem aqui, ó, os projetinhos todos prontinhos pra vocês fazerem. Então, tá aqui, olha. Começa. Meninas, a hora que eu comecei a ler esse livro, né? Pra trazer aqui pra vocês, pra fazer a resenha. Gente, ele é muito bacana. Cento e trinta e um pontos. Olha que bacana. E ele ensina a fazer os pontos. É isso que eu achei mais bacana ainda. Então, mesmo pra quem não faz bordado, pra quem costura, é bacana. Porque ele mostra que, olha, ponto chulhado, ponto tela de aranha. Tem muitos pontos, assim. E dá pra usar na costura também. Então, eu amei esse livro. Gente, sério. Apaixonei nesse livro. Porque é muito bacana. Eu nem sabia que existia tanto ponto assim, gente. Cento e trinta e um. Isso se não tiver mais, né? Mas é bacana porque, olha, ele vem ensinando como fazer os pontos. Tá vendo? Então, tem cento e trinta e um pontos. Aí, vou passar aqui a parte do... Tá vendo que ele é bem ilustrado. Ele vem mostrando tudinho, como que faz os pontos. Então, cento e trinta e um pontos. Vamos passar os pontos pra eu mostrar as outras partes pra vocês, tá? Aqui. Então, terminou aqui, ó. Cento e trinta e um pontos de, né? De bordado que dá pra gente usar aí no corte e costura. Aí, trabalhos, elaboração de sete quadros. Aqui, olha, ele vem com os projetinhos pra você fazer. Olha que bacana. Tá vendo? Que ele vem explicando todo o passo a passo pra você fazer este projeto aqui. E aqui na parte de trás, olha, ele vem com o bordado grande aqui pra você, tá? Olha esse que lindo. Então, tem sete projetos aqui que dá pra você fazer de bordado. Ó, ele tem todo o passo a passo e ele vem explicando certinho como que faz. Olha que graça. Então, são sete, tá? Aí, além disso, não terminou este livro. Meninas, tô falando. Este livro aqui você tem que ter. Já compra. Ele tá em pré-venda, mas já compra o seu, porque, olha, vale super a pena. Terminou aqui os sete, né? Modelinhos que eles dão aqui ainda, além dos cento e trinta e um pontos. Eles vêm explicando as noções básicas de bordado. Preparação do tecido, colocação do desenho, passando a linha na agulha. Ensina até a passar linha na agulha. É muito bacana esse livro, tá vendo? Ele vem ensinando tudo como fazer o bordado. Meninas, esse livro aqui é sério. Esse livro aqui todo mundo tem que ter. Mesmo se você não faz bordado, é bacana se você costura. Por causa dos pontos, né? Que ele ensina a fazer. 131 pontos, você pode ter certeza que você vai usar. Uma hora você vai precisar aí desses pontos. Então, eu achei que vale super a pena. Os dois livros, um pra gente aprender a desenhar. E o outro aí pra você ter, pintou aquela dúvida de como fazer o ponto? Vai ali naquele livro que vai ter. Porque, e é bacana, que ele não, além dele falar o tipo de ponto, mostrar como fica, ele ensina como você fazer o ponto. Então, eu amei esse livro aí. Esse livro já vai ficar aqui, porque sempre você precisa fazer um pontinho diferente aí. Já tá aqui, já do ladinho aqui pra hora que eu precisar, tá na mão assim, sabe? Eu achei que valeu super a pena mesmo esse livro. Gostei bastante. Dos dois, lógico que pela minha empolgação, como vocês falam, eu gostei mais deste daqui mesmo, né? Porque, gente, 131 pontos. Eu nem, não sabia que existia tanto ponto assim. Mas, enfim, pessoal. Então, foram esses livros que a GG Brasil me enviou pra me fazer a resenha aqui pra vocês. E eu sei, eu trago livros porque eu sei que vocês gostam bastante. Vocês sempre estão me perguntando sobre livros, tá? Que livro comprar, onde comprar. Então, os meus livros de corte e costura, bordado, de desenho, são todos da GG Brasil. Eles me enviam, tem bastante livros lá. Se você não gostou desses títulos, entra no site deles, porque tem muita coisa lá, tá? Então, às vezes, eu não gosto desse título, mas tem outro lá que te agrada. Então, entra pra conhecer o site deles. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha. E eu espero vocês em um próximo vídeo.